Interpretar uma música sendo atriz Compor sendo escritora Falar sendo cantora Foi difícil eu entender que é uma única coisa Mas que são elementos completamente diferentes Que eu precisava sincronizar todos e virar um suco Você nem foi, você nem foi Com um culto de jazz assim Cantando, atuando, interpretando num álbum Foi um momento muito desafiador pra mim Dança, menina linda Eu falo diferente quando falo Canto diferente, rimo diferente quando eu tô no rap Então precisei organizar Pra que eu possa reproduzir isso De forma bonita, linda E que todo mundo possa entender Tanto quanto sotaque, quanto métrica Quanto composição, sonoridade, dicção Tudo isso foi um momento muito difícil Porém muito produtivo pra mim E muito importante assim na minha carreira Porque é novo É o meu início E ele tá sendo lindo E o fácil a gente sabe o que é O difícil a gente também sabe o que é É isso